Para tentar pôr ordem no país, que vive uma situação de absoluto descontrolo, a presidente brasileira fez uma declaração de 10 minutos na televisão. Neste discurso, Dilma Rousseff prometeu negociar com governadores e prefeitos um grande pacto para a melhoria dos serviços públicos a elaborar e um plano nacional de transportes urbanos. Brasileiras e brasileiros, precisamos oxigenar o nosso sistema político, encontrar mecanismos que tornem nossas instituições mais transparentes, mais resistentes aos malfeitos e, acima de tudo, mais permeáveis à influência da sociedade. É a cidadania e não o poder econômico quem deve ser ouvido em primeiro lugar. Esta é a resposta à onda de protestos que se instalou nos últimos dias, manifestações que, na maioria dos casos, terminaram em violência em diversas cidades.